Eu andei livre, tentando me libertar Dessas paradas da vida que fazem a gente querer parar de lutar Meu ar de espadas, meu set de copas Levanta o copo, um grinde pro dia que a conquista chegar E até lá é foco quando o beat dropar Eu não vou parar de rimar pra mostrar Que eu cheguei aqui também, foi pra ficar Está que é minha bandeira, e agora que eu conheci Essa mina que vem de outro planeta Bora de skate, ô gata, que o tempo é rápido e a vida é cu, tá demais Quero paz pra mim, pros irmãos também Que tão sempre do lado, nem sempre por perto Mas eu sei que se eu chamar eles, vem a luta diária São dias de glória que vem parcelada Longa estrada, a luz das estrelas com ela Não precisa de mais nada São tantas histórias que ficarão pra trás Resta o futuro nos dizer que vai ter muito mais Ela sabe o que quer, sabe quem é A noite é longa pra gente fazer o que quiser Desorienta meus passos, ela é minha fé Nas ondas do mar eu e ela, areia nos pés E os passos pra somar Pra fazer o rolê valer a pena De ajuda pra tirar desse dilema É, invés de amantão me envenena De mim eles não devem ter pena Total satisfação é o nosso lema Seguir e falhar faz parte por isso A gente sempre Eu vim do nada pra falar Que a gente só tá pra começar Que cada segundo que passa É um passo mais próximo de conquista E nada de parar A história é longa Desde sendo vendo que a vida é mais que dinheiro E horário pra maca É tanta responsa Mas pouco viveu Cê tá ligada que eu já fiz e rimei muito love song Pra você Porque teu sorriso me anima E teu olhar de menina Me faz esquecer dessa vida E manda o meu astral lá pra cima Com tanta responsa E se vive dentro Resta o futuro Nos dizer que vai ter muito mais Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri